Vamos começando aí o SNAM NACIONAL VINHERESCOLA! É das ruas pras escolas, das escolas! Das ruas! Preconceito que reina, visto minha peita Ninguém parou pra pensar que Deus possa ser uma mulher negra Passaram 2, 3 anos e dá sempre errado Surdo e morte tentando ouvir a voz do necessitado Desde menor que eu me camuflo do Estado Que me vê quer me dar em quadro Me forjar? Tão acostumado É o fardo carregado na parte que diz que os humilhados serão exaltados Tristeza bate, invade o coração covarde Que até com grade é grande a vontade saber o que é ser livre de verdade A vida me abriu feridas, lá se foi vidas queridas Foram noites mal dormidas usando letras como saída Foram mil letras ao invés de mil lágrimas perdidas Foram mil quedas ao invés de nenhum sucesso na vida Sem afago me afogo Em minha volta só afogo Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tô no pico em Wolverine, a batalha espreita Mil caíram ao meu lado e dez mil à minha direita Tinha largado minha quimera, virei Nelson Mandela Solitário numa cela na maldade Pros racista desde já de minha apartheid Sempre vivi no meio de uma guerra Em vez de ver TV vendia droga no quarteira Meus sentimentos de ódio no quarto era Em vez de usar gilete fiz das minhas palavras uma motosserra Espera, espera Vivemos em meio feras, fome, dor, sofrimento, egoísmo, esmola Espera, travei na conta Só aprendi a contar até seis na escola Enquanto minha mãe morria de cólica, meu coroio de bebida alcoólica Meu irmão cheirava cólica e eu saia pra jogar bola Descalço na cidade de Aça Onde quem tinha grana via por cima e o resto sofreu a maço De sol a sal, cama de pau Saiu menos um lençol de carnaval a carnaval Igual um animal no curral Só que aqui não tem boi nem vaca Tentar derrubar os poetas é dar soco em ponta de faca Acho melhor fechar a matraca A bala não é de festim, sim de prata Mata, meta o humano e qualquer outro ser de alma opaca Temos um... Dez Dez Nove ponto nove Dez E dez 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 Dez